Gente, boa noite, vamos crescer junto, tenho uma novidade para vocês, grande sucesso, sabe de quem? João viaja, como assim Paulo? Vocês que querem viajar para Caruaru e Turitama, nesse mês de novembro agora, está uma promoção excelente, para quem está seguindo o canal, vamos crescer junto, João Viaj atendeu, e o que aconteceu que João Viaj fez? Uma pessoa é 150 e se for o casal, vai ficar de por conta, 250, agora também vamos dar aquele like, para fortalecer o canal, e outra, João Viaj é um cara de confiança, vocês que vão viajar aqui, nunca viajou, ele dá umas dicas lá de fornecedor de confiança dele, e outra, ele faz aquele tranlado, o que é tranlado Paulo? Você não está com pouco dinheiro, viajou com ele, nunca viajou, quer trazer encomenda, tem um contato dos meus contatos, do vamos crescer junto, aí você manda para o João Viaj, que chama, é João, chama João de Macaíba, que é um cara aí estourado no momento, aí fiz dois vídeos com ele, muita gente vai procurar, querendo viajar, e outra, agora, sábado agora, eu vou viajar, viu, e outra, vamos falar o horário, o horário de João Viaj, sai de Macaíba, às 5 horas, saindo de Macaíba, estourando 5 e 10, e de Natal está sendo às 6 horas, para chegar no máximo, 11 e 40, meu dia em Turitama, sai de Turitama, para Caruaru, de 4 horas da tarde, chega lá em Caruaru, uma mais de umas 4, 45 horas, e sai de Caruaru para Natal, de 8 horas, vem direto, no máximo 1 e meia, 12 horas, estou aqui em Natal, é uma viagem tranquila, cara aí, muito responsável aí, tem um motorista aí, excelente, que é a Bom Jesus Turino, que é o Samuel aí, parceiro também, daí, do canavão crescer junto, e não tem desculpa agora de vocês não viajar, entendeu? Melhor viagem, conforto, João Viaj, João de Macaíba, o estourado do momento.